Música Nós conseguimos encontrar pessoas aqui hoje que tem uma nova vida, que tem uma realidade de vida. Isso pra nós como Estado, pra nós como sociedade é muito benéfico. Alcançar um resultado para que quando esse indivíduo pagar a sua pena, possa retornar para o berço da sociedade, uma pessoa melhor para a sua família. Nós temos muito para alcançar, nosso trabalho tem muito que avançar, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Então o trabalho nosso basicamente é esse, é estar ali ao lado do adolescente, garantindo, zelando para que a unidade socioeducativa tenha segurança. E muitas das vezes o adolescente chama um agente para poder compartilhar experiências da vida, de frustrações da vida, mas ali você já começa também a trabalhar, ajudar esse adolescente para que quando ele sair, ele saia com uma perspectiva de vida diferente da que o trouxe para aquele local. Minas Gerais é um dos estados mais seguros do Brasil. Um dos motivos é o trabalho feito pelos servidores da SEJUSP, responsável pelas ações nos sistemas prisional, socioeducativo, prevenção à criminalidade e de integração. Os servidores da SEJUSP têm relevante papel na reintegração, prevenção e socioeducação. O atendimento humanizado inclui assistência à educação, assistência à saúde, assistência jurídica e religiosa com respeito e dignidade. O governo de Minas reconhece a importância do trabalho desses servidores que, com muita dedicação, tem ajudado a transformar Minas em um lugar mais seguro e melhor para se viver. A equipe é muito importante, a equipe de segurança, a mais a equipe técnica, porque a gente não tem trabalho técnico se não tiver segurança. A gente precisa muito deles, a gente precisa caminhar muito junto com eles, para que as coisas dentro da unidade funcionem. E a gente também tem que acreditar, assim, no ser humano, na capacidade que ele tem de se arrepender, de se reinventar, de mudar. Se a gente só acreditar que a pessoa cometeu o crime, a vida inteira ela vai ser uma pessoa errada e fazer coisas erradas, aí não faz sentido mesmo ter sistema prisional, tentar ressocializar. Quando a sociedade, ela entende isso e ela colhe isso de uma maneira diferente, eu acho que isso se torna ainda mais possível. Eu me sinto orgulhosa do trabalho que eu faço lá. Muito orgulhosa. Com o trabalho da Sejusp e a capacitação dos seus servidores, Minas avança na segurança ainda mais. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.